Música Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem É pegada de vaqueiro Dia 27 de novembro em Caruaru Muita pretensão, nós dois seu paixão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem É pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Lá, 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 láLE, lá, lá, lá Elite 28 de novembro em Caruaru Pa, pa! L MILLje do Vale Gravando tudo Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer é jogo de sessão Eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Eu fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Galera de Portama, tamo junto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro João Gomes está na voz E pra que for me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama E como é que não gamba nessa safada Pra não chanar Mas o meu coração chanou É que ela tem fama É ruim no amor É que eu jogo sem sentimento Eu brinco sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela senta, 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 senta Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela joga sem sentimento Ela quica sem sentimento E se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela senta, 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 senta Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Isso é pegada de vaqueiro E pra quem for me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama e como é que não gama nessa safada? Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor É que eu jogo sem sentimento, eu brinco sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela senta, senta, senta Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela joga sem sentimento, ela quica sem sentimento E se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Ela senta, 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 senta Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Eu sou a pegada de raqueiro Imaturidade da sua parte Gata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai jogar O dedo que me bloqueou, um dia vai mandar áudio pra voltar Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou, um dia vai A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai E a boca que me bloqueou, um dia vai mandar áudio pra voltar E a boca que me bloqueou, um dia vai mandar áudio pra voltar E um aí Isso é pegada de vaqueiro Paulinho, pucca, ora pês militar Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica desontrolada No paredão ela vai jogando Olha que eu cheguei no piseiro Avistei a danada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim se começar a dar um Gosto de descer, sei que eu faço gostoso Uma linda vida, um, dois, três, vai Desce, 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 desce a noite Tô na olho junto, agora eu saí de ser É meu pai, desce, desce, desce a noite Tô na olho junto, agora eu saí de ser É meu pai Só quem tá feliz Essa pegada de vaqueiro Olha que eu cheguei no piseiro A vista e a danada tá, 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 tá A chapa de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rapa Olha que eu cheguei no piseiro A vista e a danada tá, 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 tá A chapa de cachaça e quando eu ligo o paredão No paredão, ela vai jogando a rapa Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim se começar a dar um Gosto de descer, sei que eu faço gostoso Vai, vai, desce, 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 eu tô ouvindo sua garota aí, é meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Eu tô ouvindo sua garota aí, é meu pai Oi, isso é pegada de vaqueiro Alô, Saldinho Olha que eu cheguei no piseiro Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Cheguei no piseiro, avistei a danada No paredão ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Sai do chão, vai! Para de olhar pra mim, assim se começa a batar Eu gosto de ser, sei que eu faço gostosinho Uma linda já brilhada Vai, vai, desce, desce, desce a noite toda Eu tô ouvindo sua garota aí, é meu pai Ela desce, desce, desce a noite toda Eu tô ouvindo sua garota aí, é meu pai Oi, oi, essa é pegada de vaqueiro Vem ver hoje pro rolê pra botar pra gerar Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora aí, já, já esquece Oi, tu não me merece Faz o joelho Tô revertendo E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô, eu tô chegando Preparar seu coração Se prepara que hoje é a noite Você vai Se prepara que hoje é a noite Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Marcelo Barraca Isso é pegada de vaqueiro Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô, eu tô chegando Preparar seu coração Pois se prepara Eu vou Você vai Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje é a noite Eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu vou Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da E hoje é só botar É só botar É só botar É só botar Olha quer namorar comigo, dá-lhe palhaçada Eu sou da vaquejada, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo, dá-lhe palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero vaquejada Nada contra certinha, mas eu gosto é das errada É só botada nas cachorras, botada nas cacorras É só botada nas cacorras, é só na putaria É só botada nas cacorras, botada nas cacorras É só botada nas cacorras Isso é pegada de vaqueiro Baixinho, 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 ventinho Venição, se você marcar aí na guitarra fica legal, vai Ô mago, nossa banda também fica legal, velho Eu quero ouvir o grupo, rapaz Vê tem um negocio legal aí nesse teclado Pra galera e pra cima No três, eu quero ver a galera sair do chão Um, dois, três, vai É só botada nas cachorras, botada É só nas puta, é só nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada É só, é só, é só nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada É só nas puta, é só nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada É só, é só, é só Pegada de vaqueiro Jonathan Dantas, bora pra além de pouca Oi? Oi, ei, 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 ei Bartiana Dantas Quem gostou faz barulho Meu Deus, vai Vai achando que não vai doer Não vai ser molezinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Ah, quando a balada acaba Quando teu porre passa Quando a ressaca de saudade vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei Queria ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até bichar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não Tu pode até bichar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 fazendo dom, dom, dom Olha, fazendo dom, dom, dom E eu digo, vai, vai achando que não vai doer Carioca se diz, tudo se diz Vai, quando a palavra acabar, quando o teu corpo repassar Quando a soca de saudade vem chamar por mim Só não esquece que eu te avisei que iria ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar, Laluana Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom A sua amiga veio me falar Logo depois Que você veio aqui desabafar Sobre nós dois Clique do Vale Eu passo a ver É poder É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele Minha encobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e tá com saudade Sai do chão Vai Sabe com vaqueira Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua E o seu corpo quente É que com ele Você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua E o seu corpo quente Chama Chama Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro E o passatempo dele É fazer raiva É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele Minha encobertor É que com ele É que com ele Você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com vaqueira Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua Pegada de vaqueira Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Tchau, tchau, oi Clique do Vale Gravando tudo Bora, idiozinho Bora, caral Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca liga, não Bora sozinho Pra ficar, não Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca liga, não Nunca perca a razão Esse amor Me faz sonhar Enlouquecer Você Ai, 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 ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Que me leva à loucura Que me faz sonhar Enlouquecer Minha vida Meu céu Esse amor Esse amor Se chama Se chama Se sempre é cada Devaquera E eu sou vô Clique do Vale Se você tem um sonho Assim como eu Tá descobrindo Se te realizar Descobrindo os palcos A estrada Quer dividir sua vida com alguém Seus problemas Seus defeitos Canto pra ela que vai dar tudo certo Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer E tudo vai dar certo Sem amor antigo pra mim Sou raqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus Nosso Senhor Que tu és O amor Da minha vida Pois não dá pra viver Nessa vida Morrendo de amor Talvez Não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela d'água vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Regado, rego, sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Você tem um sonho, confio em Deus Deixa ele guiar seu caminho Que pode crer, tudo vai dar certo Quando você me toca, não arrepia feliz As suas palavras não me cortam mais perfeito Eu quero rir Eu não tô feliz Enganado quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Eu tô Eu tô Tô de saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aquém doer No caso eu, eu tô 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 Em seguida eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei, tirado o fundo desse curso Que eu saí Em nome de J.S.R.A.N.S. Meu nome vai pegar Oi! Laiá, lá, lá Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Vendo seu casal Eu tô Falei, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim No caso eu, eu tô Tô indo embora com minha ficha Limpane Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Falei, tirado o fundo desse curso Eu saí Eu saí Isso é pegada de rima aqui Hoje tem Falou selado Hoje tem a pau Eu durmo só no meu colchão E desce até o chão E vira o letro dançando um forrózinho Batendo bota Sobe o poeirão Sobe o poeirão Aqui já anda boa Só presta assim Tem Hoje tem Hoje tem Festa de gado Hoje tem bui no chão Vaqueiro Bota no pegado Hoje tem Vai Festa de gado Raridão na roça e mulher Pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bui no chão Geraldo Em bota Andou pegado Oi Pegada de vaqueiro Eu já Organizei Minha galera Hoje é sem limites Já preparei Eu fiz É farra No meu caminhão No traje de vaqueiro Bota Cavalo Selado Hoje tem A pau Eu durmo só No meu colchão E as gatas bebem Desce até o chão Em violeta Dançando Um rozinho Batendo Bota Sobe o poeirão E vaquejada Boa Só presta assim Hoje tem Raridão na roça E mulher Pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Bui no chão Vaqueiro Bota no pegado E hoje tem Festa de gado De mulher Pra dançar Cola Tem Festa de gado Hoje tem Bui no chão Vaqueiro Bota no pegado Alô É do vaqueiro Cadê você? Isso é Pegada De vaqueiro Quem gostou Faz barulho Festa de gado Festa de gado Tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas, sim, sim Que tudo acontecer Eu quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Agarradinho Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Laiá, 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 laiá Pegada de raqueiro Bora, Luana! Cheiro! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto